Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentado no canal e hoje eu vou utilizar aqui para mais um episódio da nossa série Round 30 em todos os mapas estamos voltando aí com a série faz tempo que eu não trago e hoje vamos estar trazendo aí no mapa mais transudo do trânsito dos homens né cara o mapa trânsito bora lá galera esse mapa é o mapa dos transantes é o mapa que é o mais curto dos homens e vamos sem boira galera eu tenho que gravar esse vídeo rapidão porque ele tem que sair ainda hoje vocês vão ver ali ó é duas horas da manhã na verdade é três com horário de verão né mas não está arrumado o horário de verão aqui no play e eu quero tentar fazer o mais rápido possível para esse vídeo sair ainda hoje cara então vamos embora aí eu não costumo pegar dinheiro no banco nessa série mas acho que aqui nesse nesse mapa aqui eu vou acabar pegando cara o mapa transito é o mapa que eu mais gosto é o mapa que eu jogo melhor então não tem mistério de pegar o de 30 aqui e eu vou pegar o dinheiro do banco para adiantar nosso tempo aqui não precisava ficar esperando para pegar as paradas então vou pegar dinheiro no banco vou fazer tudo certinho para tentar fazer o mais rápido possível aqui para esse vídeo sair ainda hoje estamos aí a três dias galera três foco em dias do black ops 3 e me deu uma vontade zinha marota de gravar os homens aqui só dá uma olhada deu uma vontade zinha de gravar os homens eu decidi gravar essa série para vocês que vocês têm me cobrado bastante vou matar esse vagabundo aqui eu não vou pegar o revive que eu quero tentar fazer sem cair mas vamos lá vamos lá e se a gente consegue aqui as paradas pegando a peça do gavanogos aqui cara mas não foi dessa vez vamos lá galera vamos lá então vamos montar o bagulho aqui a parte do ônibus a gente vai comprar b23r aqui e vamos sem boira lá no banco cara vou passar pela lava ali sem jugs opa já foi embora sempre o primeiro aqui sempre ele vai sem tu precisar da facada vamos lá você que não você que está no meu canal e não gosta muito de zombies mas tem desejo de aprender a jogar é para você que eu estou trazendo essa série e galera você que gosta de zombies cara por favor deixa o seu like aí o feedback do vídeo de zombies está sendo menor que os fãs de multiplayer é claro que meu canal é focado em multiplayer então se você quer que eu continue trazendo os homens galera por favor deixe seu like zinho 200 likes 300 likes seria muito foda nesse vídeo então deixa o seu like zinho para fortalecer com vídeos homens aqui no canal se vocês quiser que eu traga mais zombies aqui beleza passando pela lava aqui de boa e vermelho mas é normal já aqui a gente normalmente tem que passar a lava ali com o jangue mas é só você matar o bichinho lá e pá e depois escorrer ali que você consegue de boa vou abrir o banco aqui vamos pegar nossa grana e para nós dar uma acelerada aqui nesse episódio para dar tempo de eu postar hoje eu quero trazer bastante vídeos essa semana aí já que vai lançar o black ops 3 para vocês lembrar de mim é caro que faz aí algumas semanas que eu tenho eu perdi do foco assim podemos dizer trazendo poucos vídeos e eu quero voltar a trazer vídeo galera agora que eu tava meio desanimado como eu falei pra vocês de trazer vídeo black ops 2 já que faz três anos que eu tô jogando black ops 2 né cara mas eu quero voltar aí para essa semana vem black ops 3 e eu voltar com tudo no canal vamos pegar aqui o jangue vamos ver se ele fica ligado sem a paradinha aqui boa ficou ligado sem tá a energia ligada né cara segundo charles é um bug eu não sei se é um bug ou se é tem como fazer isso mas tá de boa agora a gente vai pegar aqui a parada aproveitar aqui pegar o stamina o stamina que não vai ficar ligado só um que fica ligado aqui sem sentar energia ligar isso não apagou jurei que ia ficar ligado os dois aí ia ser sacanagem nunca tinha conseguido fazer ligar os dois bom já que tá ligado aqui que a gente vai fazer agora vou ver se está perto do gavano kuzaki e aproveitar isso passamos aí por round 3 vamos lá vamos lá vamos lá tomar que a peça esteja aqui velho a gente vai ter que pegar outra turbina não tá aqui vamos ligar energia então cara e a peça desligou meu bagulho velho tinha ficado ligado mas desligou que merda hein e vamos deixar nossa parada aqui e vamos sem boira meu amigo e tentar segurar o menos possível galera vai ter black ops 3 zombies também vou trazer zombies aí no black ops 3 então vamos embora vamos lá ligar energia nossa turbina já tava fraquinha já ela está apagando e acendendo vamos tentar chegar ali no energia né mas vai ser tranquilo a gente tá com o jug mesmo ele estando apagando depois que ligar energia fica mais tranquilo a gente consegue passar os rounds mais rápido vamos lá round 3 só aqui no começo a gente demorou bastante já podia estar no round 6 se eu tivesse feito a trajetória com o ônibus e matando o zumbi vamos lá vamos lá vamos lá filho vamos lá ela reclama dessa névoa aqui mas eu acho que é de boa de andar aqui cara a tv fica bem de boa aqui acho que a tv do charlie lá fica escuro não da pra ver o que ele tá fazendo mas na minha fica de boa pra andar aqui tá ainda mais que conhece o mapa fica de boa de andar por aqui vamos lá vamos lá vamos lá estamos chegando meu comentário não é tão bom assim nos zombies galera porque você sabe que meu canal é focado em multiplayer né cara e zombies aqui é mais longos vídeos então acaba que não tem o que eu falar sempre né mas espero que vocês estejam gostando aí de eu estar voltando com os zombies no canal cara espero de verdade mesmo eu vou gastar minhas munição aqui porque eu vou comprar ah se bem que mata com uma rajada ainda vamos embora vamos montar aqui e não perder muito tempo e as três peças estão aqui no começo que merda hein vamos lá montar rapidinho eu não estou escutando o som do jogo então eu tenho que cuidar a minha bundinha sempre para evitar que venha um zumbi nas minhas costas e acabe me fudendo aqui sem eu nem ouvir ele acerte com o martelo entendi vou matar eles aqui vamos pegar essa pecinha aqui não tá vindo ninguém round 3 aqui também é é de boa rapaz não vem tanto zumbi assim mas mesmo assim é bom prevenir né vamos lá cadê o zumbi tá o lentão lá acho que isso aqui é o último não é não tem mais um era o último sim bora lá ligar energia e agora o que que a gente vai fazer a gente vai ligar aqui e vamos pegar a peça da jet gun cara vamos pegar a peça da jet gun conspiração eu não tô mais com a turbina pra ir embora vamos lá agora eu vou precisar de munição já que eu tô com pouca está bem e quem escondeu isso de gente normal como nós vamos lá meu querido cadê o zumbi cara os zumbi não vão vir até essa coisa sair fechar a barreira aqui se tem uma que não fechou caramba é o ET vai soldar meu rabo galera não acredito que tamo as 3 dias do black ops 3 cara não aguento mais velho tô muito muito ansioso pra jogar ah eu conheço esse raio o ET está no caminho a pecinha tá por aqui não está aqui mas está aqui ó a primeira pecinha da jet gun que a gente tá pegando agora fica de boa a gente já tá com o stamina e com o jug vamos nos movimentar pelo mapa muito mais rápido e eu preciso usar uma arma vou ter que comprar a K7K1 ali o ônibus está aqui pra nos atrapalhar e ainda não tá a peça do ônibus a peça ali do ônibus a escada então vamos embora vamos lá montar essa pecinha aqui já que a gente tá sem munição e o ônibus vai embora até chegar lá né são 4 peças ao total então você que não conhece aí como que monta a parada aqui você já vai ver no meu vídeo bora lá velho vamos lá tem mais uma peça que a gente pega aqui mas eu não vou pegar por enquanto só vou deixar essa parada aqui ó caso a gente volte aqui depois a gente vai embora vamos ter o gavanucos aqui a gente passava rapidão aqui matar esses bichinhos tá vamos lá filho vamos lá vai dar 10 minutos de gameplay e ainda não fiz quase nada estamos no round 4 mas se bem que daí a gente vai fazendo as paradas aqui depois que a gente já fizer tudo a gente passa muito rápido o round então esse aqui é um mapa muito grande isso o Charlie tem razão de reclamar então as coisas ficam muito longe acaba tendo que demora demais pra fazer as paradas aqui mas depois que fazem de boa vamos lá meu garoto a gente vai pegar o teletransporte ali seria bom se a gente saísse lá no speedcola vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá meu amigo vamo vamo lá dá sorte pra nós sair num lugar bom bom aqui também tá bom que a gente aproveita e pega aqui ó vamo lá pegar o bichinho e vamo dar sorte no momento é que a gente vai sair vai 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 boa deixa eu respirar e eu vou atrás então eu preciso de arma onde é que a gente saiu que barulho estranho é esse? não é um bom lugar vamo de novo sou eu gritando com tudo desculpa tá ficando mais longo do que eu esperava galera pensei que a gente já tá no round alto já mas eu tô demorando demais montando as paradas aqui ai boa moleque agora vamo tentar segurar o menos possível aqui vou comprar a arminha aqui acho que fiz besteira agora vamo virar um sound aqui pra não perder muito tempo cara vamo matar rapidinho aqui vamo abrir aqui nem vou montar o escudo já que a gente vai pegar retgun vamo lá zumbis vamo lá zumbis eu vou esperar o ônibus vim porque daí o que que a gente faz cara não sei o que que a gente faz cara vou voltar pra pegar outra peça lá do da jet gun bora lá a outra peça fica aqui no túnel que eu vou pegar agora eu acho que eu vou pegar o o próximo pair que eu vou pegar vai ser o double tap então eu vou pegar o revive vamo lá que eu quero pegar antes que o ônibus venda a gente vai embora pro ônibus tira tira tomara que o ônibus não esteja vindo cara vamo rápido bom galera tem 3 respawn da peça aqui pra você que não sabe eu vou te mostrar onde é o respawn bom um dos respawn é aqui ó ou fica aqui não ta em nenhum desses respawn então ela esta no terceiro respawn que é aqui pronto agora vamo esperar vamo matando o zumbi aqui até vir nosso querido ônibus que já esta ali espero que as portinhas estejam abridas abridas galera abridas vamo lá ta aberto bora lá antes que vocês me xingam eu falei abridas porque eu quis tá galera tem uns cara ai ah falou errado o que eu falo errado aqui é a zoeira bora lá meu filho agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai pegar vamo ter que comprar a B-23 de novo ou vou comprar a caixa ali ver se vem a a Regan a gente vai ter que montar essa peça e já pegamos a outra peça que esta lá na casinha pegando fogo tomara que venha a Regan rápido aqui cara nossa que desgraça essa arma eu to com pouca grana já devia ter pego mais nossa olha só que desgraça cara já to vendo que eu vou me foder aqui que vai demorar pra vir a caixa não pode ir embora sem eu pegar a Regan vamo lá vamo lá velho vamo lá velho to com pouca dinheiro já cara tem que vir a arma vamo logo vem o Monk e vem a Regan boa moleque vamo lá agora só preciso do Monk vamo que a gente já tire a caixa daqui porque a gente vai vazar aqui mesmo eu não quero essa arma ai não cara a RPD eu não quero não a RPD era uma boa né velho bom vou pegar a RPD e vou dar pk punch nele e vou ficar com a Regan tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri